Música Sempre bem vindo ao canal Futebolasso, eu sou o Dieguinho Bom galera, tá entrando no ar aí o nosso segundo videão do dia Como sempre, recheadaço de informações Antes de começar a trazer as notícias Peço pra você deixar aquele like marotaço que ajuda a gente bastante E claro, se for tua primeira vez aqui no canal Não esquece de se inscrever, ativar o sininho das notificações Além também, claro, de seguir a gente lá no Instagram Beleza? E também, você que gosta aí de notícia e informação Eu super te recomendo baixar o aplicativo do OnFootball Nele você tem notícias do futebol brasileiro, europeu, sul-americano Tabelas dos campeonatos, acesso a dados estatísticos Pode ver de graça jogos do campeonato alemão e de outras ligas E ainda pode personalizar o aplicativo com o seu clube do coração Baixe o OnFootball O OnFootball é parceiro do canal Futebol Laço O link tá aqui, ó, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado Bom, galera, tem uma notícia e muito importante Dada agora a pouquinho pelos companheiros do Globosport.com O Vasco recebe uma proposta de 35 milhões de euros Do Newcastle à vista para vender imediatamente o volante André Santos Eu vou trazer pra vocês mais detalhes e a gente vai discutir bastante esse assunto aqui no canal Primeiro vamos à informação Com a renovação de contrato recém acertada com o Vasco Ontem o Vasco acertou a renovação de contrato com o André O Paulo Brax, Luiz Melo, os empresários do André se reuniram em São Paulo Eles pegaram um voo e foram pra lá e discutiram com a Juliane Bertolucci A renovação de contrato que foi anunciada de forma oficial hoje pelo Vasco da Gama, beleza? André Santos tem nas mãos uma proposta do Newcastle da Inglaterra De 35 milhões de euros O equivalente a 181,6 milhões de reais Com a cotação de OG A proposta chegou nos últimos dias por meio do empresário Juliano Bertolucci Que esteve recentemente na Europa Bertolucci é um dos representantes de André E principal responsável pela interlocução com clubes do exterior O Newcastle está disposto a pagar os 35 milhões à vista Por enquanto, na mão apenas dos empresários A proposta deverá ser discutida nos próximos dias com o Vasco Com o qual André vai assinar contrato válido até 2027 O projeto do clube inglês agrada o staff do jogador André também tem o desejo de disputar uma grande liga na Europa E a Premier League naturalmente desponta entre as favoritas Atual 11º colocado no campeonato inglês O Newcastle tem brasileiros como Joeliton e Bruno Guimarães Que recentemente foi comprado do Lyon Beleza? André é apontado como uma das principais promessas da base do Vasco Nos últimos anos Lançado no profissional esse ano Ele é destaque da equipe na Série B Titular no meio campo e autor de 5 gols Multa! O companheiro Lucas Pedrosa revelou ontem De que a multa do André Santos seria de 40 milhões de euros Segundo o GE A multa é de 50 milhões de euros A renovação de contrato do André Santos com o Vasco Foi acertada nesta segunda-feira Numa reunião em São Paulo Entre representantes do clube e do jogador Embora o acerto já tenha sido anunciado pelo Vasco O novo contrato ainda não foi assinado Isso deve acontecer entre quinta e sexta-feira A multa recisória para clubes do exterior Passará a ser de 50 milhões de euros Cerca de 259 milhões de reais Na cotação atual O contrato tem gatilhos Que aumentam o salário Conforme o André acumula o convocações para a seleção brasileira E jogos pelo profissional do Vasco, por exemplo Depois de jogar contra o Brusque Fora de casa no sábado O elenco do Vasco folgou no domingo e na segunda André voou para São Paulo no jato particular De Juliano Bertolucci Ao lado dos pais Jordânia e André Vou deixar até passando para vocês aí na tela A foto ao qual está ele e os seus pais Antes de embarcar para São Paulo No jato particular de Juliano Bertolucci Beleza? E dos empresários Fábio Menezes e Flávio Chávez O jogador também tinha alguns exames marcados Para fazer na capital paulista Por parte do Vasco Participaram da reunião Luiz Melo e Paulo Brax Respectivamente CEO e diretor esportivo da SAF do clube O primeiro encontro foi num restaurante com a família Em seguida no escritório de Bertolucci Estiveram na reunião apenas empresários e dirigentes Brax e Melo se reportavam a todo momento A executivo e da 777 durante a conversa No fim A multa recisória para clubes do exterior Principal motivo pela estagnação das conversas anteriormente Acabou sendo estipulada Num valor próximo do que o clube desejava Representantes do jogador No entanto Acreditam que a entrada da 777 nas tratativas Deu mais segurança e confiança ao processo Lembra que eu fiz uma avaliação Análise minha aqui no canal Dizendo, olha, vai renovar mas a briga vai ser por multa Por quê? A partir do momento que o Vasco não tem mais problema financeiro Ele não precisa mais vender as suas joias Para poder pagar salário Desenrolar dívida e coisas do tipo O clube só vai vender quando achar que a proposta vale E aí se você deixa o Vasco Por conta própria escolher a multa Ele pode colocar uma multa bizarra Sei lá, um exemplo chulo aqui 100 milhões de euros E aí o jogador vai ficar preso eternamente no clube aqui Até onde o clube quiser Ou até esperar os 5 anos de contrato Por quê? Dependendo do valor que o clube peça Ninguém vai estar disposto a pagar Então o jogador teria que ficar aqui Então já sabendo dessa situação Os empresários do André Vinha há muito tempo brigando pelo valor da multa Segundo a ProGE A multa é 50 milhões de euros Já é algo que você fala assim Cara, se fizeram 35 Dá pra alguém chegar e forçar aí Próxima multa Pra pagar e levar Não é uma situação que trava o jogador dentro do Vasco Até 2027 Beleza? Passo 1 Agora vamos discutir a proposta em si E eu também aproveito aqui Já pra trazer Uma novidade E uma mudança do que o Vasco hoje representa Dentro do mercado Primeiro Aonde que a gente ia ver Uma proposta de 35 milhões de euros à vista Pro jogador do Vasco Primeiro Que eles vão discutir agora Se vão aceitar a proposta ou não No Vasco não teria nem conversa A proposta já teria aceito E outra No velho Vasco O André Santos já tava vendido Ao caminhão de tempo Tanto é Que foram recusadas Três propostas do Barcelona A última de 10 milhões de euros Se é tempos atrás O Vasco tinha aceito Uma proposta já da Europa Por 5, 6, 7 milhões de euros E o André Já tinha dado linha na pipa Há muito tempo Então esse Já é um diferencial Que a SAF Começa a implantar no Vasco Os clubes que vierem Querer adquirir peças De jogadores do Vasco Vão ter que pagar Aquilo que os jogadores De fato valem Não asfixia financeira Que o clube vivia Chegar aqui Oferecer duas mariolas E levar o jogador Agora é uma outra discussão Que eu vou entrar com vocês aqui Primeiro Falei isso aqui Algumas vezes Se não for nessa proposta Na próxima Na outra Ano que vem Jogador top de prateleira Jogador de ponta Ele não joga no Brasil Jogador de top Prateleira O natural da carreira dele É ser na Europa E não no Brasil E a gente sabe Que o André É um jogador Ponta de prateleira É uma das maiores promessas Do futebol brasileiro E deve inclusive Nos próximos anos Começar a ser convocado Para a seleção brasileira Principal Pelo menos É o que ele vem demonstrando Que tem potencial Na carreira Beleza? A não ser que aconteça Alguma grande Viravolta na carreira dele Uma lesão muito grave Coisas do tipo Mas o André Demonstra ser Esse tipo de jogador Então em algum momento Ele vai à Europa Não dá pra imaginar Que o André Vai ficar no Vasco Que até encerrar a carreira Com trinta e tantos Não vai Esse mundo não existe Esse é o mundo Da década de 80 E dos anos 90 Desde a virada Dos anos 2000 Com o fortalecimento Do futebol europeu Com a elevação Das receitas Dos clubes europeus E o enfraquecimento Também dos clubes brasileiros Essa realidade mudou Então a questão agora Que a gente tem que discutir Aqui é E aí? É uma proposta Que nós devemos vender o André São 181 milhões de reais Já com o que tem Entrando esse ano Que o Vasco não vai poder Usar porque a janela Tá fechada 120 A gente já soma de cara aí Algo na casa aí De 300 milhões de reais Mais o aporte Que tem que entrar ano que vem Que salvo engano São 190 milhões Então o Vasco vai ter Uma grana bizarra Pra poder fazer investimento Ano que vem Na contratação de jogadores E também Em toda a sua Estrutura Por outro lado Será que a gente consegue Repor a saída Do André Santos? Muito difícil Enfim É agora uma equação Que eu deixo pra você Torcedor Em casa fazer A proposta vai começar A ser discutida Internamente Agora dentro do Vasco E na 777 E a pergunta Que eu faço Acham que a proposta vale Vocês venderiam André Santos? Quero te ouvir Deixe a sua opinião Aqui embaixo Nos comentários É isso 1, 2, 3 Puti bolaço Tamo junto família A qualquer momento De volta mais Tamo junto Valeu For